Muito boa tarde a todos, vamos para a terceira parte da nossa reunião com a audição sobre as concessões mineiras de Caolino na Bolsa da Grelha e Alvarães, a requerimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, o Dr. Nuno Lacasta, e o Diretor-Geral de Energia e Geologia, o Dr. João Bernardo. Informo que a grelha para a presente audição é composta por uma fase inicial da apresentação do requerimento de dois minutos, uma intervenção inicial dos requeridos com um período máximo de oito minutos, a rodada de intervenções dos grupos parlamentares com um período máximo de três minutos e a resposta geral das entidades convidadas com um período máximo na queda de cinco minutos. Vou só deixar a nota que terei de ser rigoroso na questão dos tempos, visto que, por questões regimentais, esta audição não pode passar para lá das três da tarde, que é a hora de início do plenário. Portanto, dando início, iria dar a palavra ao Sr. Deputado José Maria Cardoso para a apresentação do requerimento em nome do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, boa tarde. Cumprimento a todos e, particularmente, o Sr. Presidente da AP e o Sr. Diretor da DGEC. A intenção do Bloco de Esquerda em apresentar este requerimento tem a ver exatamente com aquilo que estivemos já a falar da parte da manhã, ou seja, um conjunto de situações que se revelaram como incumprimentos e até, em alguns casos, como ilegalidades da própria empresa, inclusive é consubstanciado numa ação expectiva da DGEC em 2017 e que, no fundo, se traduziu como uma espécie de prémio daquilo que são essas infrações. E, portanto, o que nós aqui queremos questionar, diretamente à AP, responsável fundamentalmente pela declaração de impacto ambiental, é de que forma é que entendem, até porque numa fase inicial a AP considerou que havia uma desconformidade do estudo apresentado pela empresa, de que forma é que esses elementos foram satisfatórios e que tipo de elementos é que foram fornecidos para que essa opinião deixasse de existir enquanto desconformidade. Depois, também é dito pela própria AP que continua a haver falta de alguns elementos, nomeadamente socioeconómicos e outros. O que nós perguntamos é quais são esses elementos, concretamente, que a AP põe algumas reservas. E, no fundo, quase que estamos aqui a dar um benefício da dúvida a uma empresa que tem um historial de irregularidades e de situações, até em alguns casos, ilegais. Vamos acreditar que é agora que a empresa irá, no fundo, satisfazer este conjunto de necessidades que são impostas, até pela própria contratação daquilo que está determinado para a sua concessão. Que formas é que há de atuar para que não permita esta contínua e esta vontade quase que autónoma da parte da empresa em terem cumprimentos reiterados, sem que não seja feito nada para resolver tal situação, nem seja sequer criada nenhuma diligência no sentido de fazer acionar processos que obriguem ao cumprimento dessas irregularidades. E, depois, naturalmente, da DGEC, também queríamos saber quais são as garantias que são dadas em termos de segurança, de salvaguarda, dos caminhos públicos. Peço que conclua. E, por fim, concluo, Sr. Presidente, em relação a uma parte da exploração que entra em território da RAN, solos produtivos, e então queríamos perguntar qual é, digamos, a disposição de consentir de permitir que estes terrenos de RAN sejam ocupados pela exploração mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora na fase de intervenção das entidades convidadas, que recordo que dispõe de um tempo máximo cada uma de 8 minutos e, portanto, usará agora da palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa de Ambiente, o Dr. Nuno Lacasta, qual aproveito mais uma vez para cumprimentar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Já percebi que estou aqui um bocadinho fora de plano, aliás, ainda mais agora. Eu aproveito para começar por dar nota que estou aqui hoje com a minha colega de Conselho Diretivo, Engenheira Ana Cristina Carrola, por duas razões. Em primeiro lugar porque é uma matéria que é tutelada diretamente pela Engenheira Cristina Carrola, que aliás esta comissão bem conhece, e nesse âmbito foi quem emitiu a declaração de impacto ambiental, porque esta é uma matéria relativamente à qual eu não intervenho desde que estou na APA, como creio que sabeis. Ainda assim farei umas notas genéricas e depois estamos disponíveis para perguntas, naturalmente, que serão respondidas pela minha colega. Mas, muito rapidamente então, para dizer que, como foi referido de facto, na sequência de uma ação de fiscalização, foi concluído em 2017 pela necessidade não só de alterar o plano de Lavra, porque, por exemplo, constatou-se nessa mesma inspeção que havia, por exemplo, exploração minera em áreas que não faziam parte das concessões iniciais, que aliás remontam aos anos 90, em rigor esta concessão remonta até aos anos 40, no século passado, e então foi levada a cabo a avaliação de impacto ambiental. E, como dizia o Sr. Deputado Recerente, de facto, houve um conjunto de matérias associadas à conformidade, mas eu gostaria de genericamente explicar ao Parlamento no que é que consiste esta fase. A fase de conformidade é uma fase que é conhecida do ponto de vista de assegurar que o estudo de impacto ambiental tenha a informação necessária e suficiente para se proceder à avaliação propriamente dita. Quando assim não é, existe interação com o proponente no sentido de completar, desclarecer os elementos constantes do estudo de impacto ambiental, às vezes até se solicita estudos adicionais, por forma que as administrações, a comissão de avaliação, esteja, por isso, satisfeita com a informação que consta do estudo de impacto ambiental para proceder depois para a fase de avaliação. Foi isso que aconteceu aqui, como nem tantas outras ocasiões, assim que isso foi possível ter a informação necessária e suficiente, como dizia, foi possível, por isso, emitir a conformidade em 12 de janeiro e tendo, nesse sentido, prosseguido o processo de avaliação de impacto ambiental, que começou a 18 de janeiro, com o período de consulta pública que também decorreu até 26 de fevereiro e, neste âmbito, foram desencadeados os procedimentos habituais de consultas também. Bem, e nesses mesmos procedimentos, as câmaras municipais de Barcelos e Viana do Castelo foram consultadas e pronunciaram-se. A Câmara Municipal de Barcelos pronunciou-se desfavoravelmente ao projeto e a Câmara de Viana do Castelo identificou um conjunto de preocupações e de condições que, entende, devam ser garantidas, mas não se pronunciaram desfavoravelmente ao projeto. Por isso, a 8 de março deste ano, a APA emitiu a Declaração de Impacto Ambiental favorável condicionada, como decluindo-se, assim, o procedimento de avaliação de impacto ambiental. Vamos, então, olhar um pouco, rapidamente, para um conjunto de condições que constam, precisamente, da avaliação ambiental. Impactos positivos identificados. Obviamente, a questão da exploração de um recurso geológico, os caolinos, com características especiais e que lhe dão valor acrescentado para a indústria, como bem sabemos, até com potencial de explotação. Isto ajuda a responder, Sr. Deputado, a considerações de índole socioeconómica e, em concreto, também, depois, a manutenção dos postos de trabalho, quer os diretos, quer os indiretos, designadamente associados ao transporte de produtos, à restauração de indústria, à restauração e à indústria, areias e argilas, etc. Impactos negativos também foram identificados, obviamente. E foram aqueles, habitualmente, associados a este tipo de projeto. Em particular, quando se tratam de explorações mineiras com alguma proximidade de habitações ou populações, como é o caso. Por isso, os impactos identificados foram os seguintes e foram considerados, aliás, também minimizáveis. Vou passar por isso a rapidamente elencá-los. A apresentação à entidade licenciadora, num prazo de 30 dias, de alteração de áreas de concessões, justamente para afinar com a área de concessão e com aquilo que estava efetivamente a ocorrer e, assim, a exploração nestas áreas fica condicionada à atribuição do direito de exploração de depósitos minerais. E também a obter pronúncia favorável das entidades regionais da Reserva Agrícola. Aliás, o Sr. Deputado também referiu isso anteriormente. E ainda, elementos a apresentar à Autoridade da AIA para apreciação em relação ao plano de labra, como sejam o projeto de retornagem e recolho e encaminhamento de águas pluviais para fundo da corta. Esta rede também deve integrar o espaço social aberto da área de tratamento e beneficiação dos materiais traídos. Isto até três meses depois da emissão da DIA. E o projeto de recuperação e integração paisagística e também um conjunto de medidas de minimização ao nível dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos e também qualidade do ar e ambiente sonoro. A concluir, nesta nota introdutória, devo dizer duas coisas. Em primeiro lugar, é perfeitamente normal que numa avaliação de impacto ambiental sejam pedidos elementos adicionais, mesmo após a emissão da DIA. Aliás, é sempre assim, quer elementos adicionais, quer elementos a apresentar antes ou depois da emissão da licença de exploração. São situações que são correntes. Nada esdrúxulas, permitem-me a utilização da expressão. O que é importante é que esta informação seja apresentada nos tempos que são determinados na declaração de impacto ambiental. Isso, nesse sentido, é uma prescrição, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, não menos importante, este caso, como aliás muitos outros, já tive a ocasião de o dizer aqui em audiências anteriores, vêm demonstrando uma crescente capacidade de diálogo e de articulação entre a APA e a DGEGA. Eu não escondo, já o disse muitas vezes, que historicamente a articulação entre as autoridades ambientais e as autoridades de geologia era pobre, era mesmo muito pobre, era muitas vezes indesistente e, consequentemente, o país, não tenho outra forma de o dizer, poderá ter saído prejudicado em várias situações com isso. A verdade é que, em anos recentes, temos melhorado esta relação, que é imprescindível para a exploração económica e, eu diria mesmo, o desenvolvimento sustentável, para nem as lições duras, sem dúvida nenhuma, mas a verdade é que estão as relações hoje melhoradas, também não são alheias ao facto de termos tido já por duas ocasiões, e neste momento de vigor é isso mesmo, ambas as áreas de política no mesmo ministério. E, portanto, nesse sentido eu diria que aqui uma pista para o futuro, eu tenho dito, aliás, a propósito também da descarbonização, diga-se de passagem, que as áreas de política de energia e de ambiente, neste caso incluindo geologia, estarem sobre a mesma tutela, parece-me que é algo importante para o país, como tem vindo a demonstrar a prática. Como nota interretória, é o que se me oferecia dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então passamos à segunda parte deste ponto, que irá usar da palavra, para uma intervenção inicial, Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Doutora, João Bernardo. Está-nos a ouvir? Estou a ouvir, não estou a conseguir vídeo, mas deixe-me ver. Penso que tenho que carregar duas vezes no ícone de ligar vídeo. Quando liga-me a primeira, aparece uma janela pequena e depois tem que confirmar. Por alguma razão, não me está a deixar. Eu vou carregar, depois desiniciar o meu vídeo, mas eu não quero nada comigo. Será porque está ligado outro vídeo e não pode nem entrar dois ao mesmo tempo? Não, a priori não. A priori, quando clica para ligar o vídeo, aparece-lhe uma janela pequena e tem que voltar a carregar para ligar. Eu só tenho aqui o meu colega, Nuno Acasta, como estando a ocupar a zona de vídeo. Nuno? Eu já desliguei o meu vídeo. Desligaste? Pronto. Já, já desliguei. Aquilo que o Sr. Presidente referia, se me permite, Sr. Presidente, é quando carrega numa janela e depois aparece uma mensagem dizendo... Já está. Já está. Agora já. Já está. Já estamos a vê-lo em condições. Ok. Muito obrigado. Ora bem, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Presidente da Comissão, os seus estudados e, de facto, fazer aqui uma introdução com algumas explicações relativamente àquilo que é este tema que nos traz aqui, da fusão destas duas concessões mineiras. Como os seus estudados sabem, esta área de Viana de Castelo-Varcelos é uma área com uma grande tradição mineira na exploração das gilas e caulinos desde há muitos séculos. Em particular, nesta área, inicialmente, na área de Alvarães, foi assinada entre o Estado e o concessionário na altura, juntamente com o empreendimento industrial das fábricas de Jerónimo Pereira Campos, uma primeira concessão em 1945. Portanto, a tradição mineira neste sítio já é uma tradição muito antiga, derivada à grande qualidade do recurso que temos nesta zona e que, efetivamente, como já disse o meu colega do Lá Casta, tem um valor acrescentado muito importante, não só para a economia nacional, mas também para a economia local. E, por isso, também a afetação de vários trabalhadores da região que têm ocupado esta zona e que se tem estabelecido aqui, derivado a esta própria atividade mineira e muitas destas populações também se constituíram devido a esta atividade. E, portanto, há toda uma história e é importante ter a história presente porque ela é que justifica e nos clarifica um pouco porque é que determinadas situações são como são. Estas concessões foram atribuídas à empresa Mota Mineral já mais recentemente, nos anos 90, 94 e 95, com um período de 40 anos e, portanto, são concessões que estão circunscritas no terreno e que foram objeto durante alguns anos, foram objeto de algumas ampliações e que têm neste momento um enquadramento, do meu ponto de vista, muito favorável, porque têm agora uma declaração de impacto ambiental que não tinham. Na altura, recordo, quando elas foram concedidas não havia um enquadramento de avaliação de impacto ambiental, portanto, não estavam sujeitas a esse tipo de escrutínio e, neste momento, elas estão escrutinadas, validadas com um conjunto de entidades que têm responsabilidades e competências nos vários domínios da sustentabilidade, da avaliação dos recursos hídricos, da avaliação dos recursos vegetais, agrícolas, etc. E, portanto, não vou dizer que não têm impacto, toda a atividade humana tem impacto. A própria atividade agrícola, que é que está aqui a ser posta também um bocadinho em contraponto, tem um impacto brutal, aliás, é a atividade que tem maior impacto do ponto de vista do ambiente, é a atividade mais importante, mas todas elas têm uma importância e que tem de ser compaginada no território porque toda ela é importante. A atividade, e para dar aqui um bocado, uma explicação muito breve, a área de concessão é a área que é autorizada para uma determinada atividade se poder exercer. Não quer dizer que dentro dessa área de concessão se haja exploração em toda a área. A empresa depois tende a apresentar um plano do Abre, onde se reduz a área da intervenção da empresa, ainda se reduz ainda mais, e depois um plano de exploração, onde efetivamente se está a fazer a exploração de minério, que ainda é dentro do plano do Abre, portanto ainda é mais reduzida. Aquilo que se encontrou e que se diz que é um gestorial de irregularidades teve apenas a ver com isto. Todas essas atividades são monitorizadas, acompanhadas, fiscalizadas e muitas vezes vai havendo melhoramentos naquilo que é a atividade e que é a intervenção do concessionário no terreno. E aquilo que tem de se encontrar é, às vezes, as votações não estão em condições, nós mandamos pôr em melhorar ou sinalizar com maior cautela e maior rigor e, portanto, isso faz parte normal da atividade entre o concessionário e o concedente e, portanto, não existe aqui nada especial. O que havia naquela, e como referiu o meu colega no Lacasta, com uma ligeira imprecisão que eu corrija aqui, não havia exploração fora da área de concessão, nem pensar nisso, havia uma atividade dentro da área do plano de Lavra, mas fora da área autorizada para exploração, o que significou que nós tivemos depois isso em conformidade. Isso deu origem, depois, à tal avaliação de impacto ambiental, porque já era uma área relativamente significativa e permitiu-nos ter, hoje em dia, todas as condições e as garantias, que as questões que os senhores estão preocupados e nós também, as questões de impacto com as populações, as questões de segurança, dos caminhos, etc., possam estar asseguradas e ter, de facto, um enquadramento e uma monitorização que não tinham sem esta avaliação de impacto ambiental, embora realizada. Para já, nesta primeira fase, era isto que vos queria dizer. Queria só vos dar uma boa notícia também relativamente a esta concessão que se tem por estes conselhos de Gêner e de Marcelos, que depois de já estar aprovada a avaliação de impacto ambiental, a empresa já solicitou uma alteração da área de concessão e, portanto, vai aumentar a área de concessão naqueles dois bocadinhos que não havia uma coincidência entre as duas áreas de concessão, portanto, fazendo uma área de concessão única em buscar ali 300 e tal metros quadrados e mais de 2.000 e tal metros quadrados, mas abdica de 46 hectares, volto a repetir, vai abdicar de 46 hectares da sua área de concessão inicial, sobretudo aquela que estava mais próxima das populações de Alvas e que estava aos tais 300 e tal metros e, portanto, vai se afastar da população para não haver problemas com as populações. E, portanto, esta preocupação não é apenas uma preocupação das entidades que acompanham, também é dos concessionários que também são sensíveis às populações onde estão a atuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Diretor. Passamos agora à ronda das intervenções dos grupos parlamentares e terá início o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, cumprimento o Sr. Presidente da APA, o Dr. Nuno Lacasta, e o Diretor-Geral de Energia e Geologia, o Dr. João Bernardo. E quero começar por dizer que nós não somos contra a expectativa da exploração de recursos minerais. Mas esta exploração mineira de caulinos, que tem várias décadas de atividade, como todos sabemos, tem apresentado vários problemas ambientais e de segurança. Em visita que fiz ao local, verifiquei problemas de segurança, mas também a falta de medidas de recuperação ambiental nas áreas da exploração mineira. E é de referir que, em 2017, a própria Diretor-Geral de Energia e Geologia verificou várias irregularidades e incumprimentos em matéria de segurança. Mas parece que continua tudo na mesma. Só agora, no estudo de impacto ambiental, é que parece que as pessoas acordaram para este problema. O município de Ano do Castelo deu para ser favorável com recomendações, portanto, neste estudo de impacto ambiental. O município de Barcelos deu para ser desfavorável ao projeto. Portanto, os municípios também referiram aqui, na parte, na sessão anterior, que têm enviado à DGEG relatórios sobre as más condições de exploração mineira, nomeadamente, para os incumprimentos em termos de segurança. No entanto, a resposta que tenho obtido da parte da DGEG é, de facto, uma ausência neste processo. Isto é, a DGEG não avalia, não fiscaliza, com a regularidade, aliás, que deveria fazer. E a pergunta que fica é, e no futuro, como será o procedimento? As populações podem ter confiança? Já que foi referido pelo Sr. Diretor-Geral, portanto, que o concessionário irá, eventualmente, alterar a área da concessão para a exploração. No entanto, foi verificado de que a área prevista ocuparia terrenos de reserva agrícola nacional, portanto, incluídos na reserva agrícola nacional. Portanto, são transcondicionados, portanto, e que seria necessário, por parte dos municípios, declararem o reconhecimento de interesse público municipal para a exploração nesses espaços. A pergunta também que deixo ao Sr. Diretor é se nestas condições, a ampliação da exploração mineira poderá avançar. Para já era só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguirá o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Presidente, caros colegas, vou comentar o Sr. Presidente da APA e da DGEN. O que estamos em cima da mesa é uma pretensão de um requerente, que pretende expandir uma atividade que já existe, uma de caulinos, entre Viana do Castelo e Barcelos, que, para além da área de expansão, vai implicar uma alteração também da licença de exploração em termos de vida útil para mais de 41 anos. Todos nós sabemos quais são os impactos que muitas das explorações minérias têm no presente e a sua minimização no futuro. No caso do estudo de impacto ambiental, eles são apresentados em uma série de áreas onde os impactos negativos são claros, nas poeiras, no ruído, a interferência com momentos megalíticos, impactos paisagísticos, perda de sol, dos recursos hídricos. Apesar de tudo, a APA atribuiu uma decisão favorável, condicionada, desde que sejam cumpridas uma série das orientações que identifica. No entanto, e como também já foi referido anteriormente por outros colegas, estes processos, realmente, na sua fase de licenciamento, são sempre muito debatidos, quer das populações, quer das entidades locais têm sempre muitas dúvidas, e apesar de todas as cautelas dos processos de licenciamento, o que é facto é que muitas das explorações mineiras, e realmente no norte do país, sobretudo no caso das pedreiras, como o período de vida útil é muito longo, uma vez verificado o desinteresse na exploração, o que acontece é que nunca há o cumprimento das medidas que são exigidas à cabeça. O que tem acontecido um pouco também com esta área onde atualmente existe exploração. Porque, apesar das preocupações autárquicas e de algumas orientações, o que é facto é que também nunca foram acauteladas essas preocupações. E, portanto, apesar das cautelas da APA, parece-me que há aqui um certo voluntarismo da Direção Geral de Energias e Geologia em relação à atividade. Nós, todos nós, como óbvio, não somos contra a exploração de recursos, e queremos é que ela se faça em consonância com as normas ambientais e os interesses das populações. No entanto, há aqui uma questão que a partir de hoje, desta manhã, peço que condiciona tudo isto, é que a Câmara de Estado de Viana diz que, connosco, não há reconhecimento de interesse municipal. Portanto, se não houver, à partida, o processo ficará por aqui. Mas gostaríamos de saber de maneira que isso condiciona, quer a APA, quer a DGEM, essa imposição. É só. Ainda no tempo do Grupo Parlamentar de Partido Social Democrata, o Sr. Deputado, se passa a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da DGEC e o Sr. Presidente da APA. E, cumprimentando o que o meu colega, o deputado Jorge Mendes, disse, dizer ao Sr. Diretor da DGEC que ficamos muito admirados com as suas palavras quando diz que traz uma boa notícia ao Parlamento. Já ouviu aqui a opinião de todos os partidos, e, portanto, não me parece que seja uma boa novidade que nos traz, até porque, como disse o meu colega, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Daniel Castelo, que deu parecer favorável, condicionado, é perante um estudo de impacto ambiental feito pela APA, traz aqui uma pretensão que está absolutamente condicionada. E, portanto, não há a vontade municipal, não há a vontade dos Presidentes de Junta, que hoje aqui falaram, de que haja um interesse público municipal. Em que é que ficamos, Sr. Diretor da DGEC? É boa notícia, então, ou não irá cumprir o que está aqui estabelecido em termos de estudo de impacto ambiental? A segunda questão é perguntar-lhe, dado que houve a ação inspetiva realizada em 2017, houve e detectaram várias ilegalidades, como aqui já disse, e eu queria saber aqui o que é que foi aplicado do Coima a esta empresa, a Mota Mineral, que desde 2009, os colunos que são produzidos em Viana e Castelo não são aplicados da produção da louça de Viana, foi esse o pressuposto da compra da empresa e manter a atividade da fábrica de louça de Viana e Castelo, que é importante e é secular e tão determinante para a cultura de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Seguirá-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Coerda, o Sr. Deputado José Maria Cardoso. Sr. Deputado, está-nos... Sim, sim, estou a ouvir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando continuidade às questões que há pouco coloquei, gostaria de referir a alguns aspectos que me parecem importantes, em conformidade, inclusive, com as exposições apresentadas tanto pelo Sr. Diretor-Geral quanto pelo Sr. Presidente da APA. Falamos aqui nos impactos positivos no valor do minério na manutenção de postos de trabalho. Convenhámos, estamos a falar de 36 postos de trabalho que este aumento da concessão, da área da exploração, em nada diz que vai aumentar qualquer tipo de posto de trabalho. Estamos a falar, por exemplo, em questões que têm a ver com um conjunto de atividades que possam estar paralelas, não vejo quais, portanto, não me parece que reverta o que quer que seja para a economia local. Há aqui, quando muito, um interesse da economia nacional, que é legítimo, mas para a economia local assim não acontece. Quando se diz que é a população ligada à atividade, vamos lá ver, do que falámos, o facto de haver com já alguns anos aqui esta atividade mineira, não significa com isto que haja uma tradição mineira nesta região do Minho, que eu bem conheço, porque sou natural daqui. Portanto, não é propriamente isso que está em causa nem em questão. O que está em questão é o aumento da exploração, o aumento da área da exploração, o aumento da concessão, independentemente, depois dos planos de Labra, poderem se situar neste ou naquele espaço, como agora dizia o Sr. Diretor-Geral, que a empresa até se vai afastar das populações, no sentido de diminuir a distância, ou de aumentar a distância da exploração, mas, de qualquer forma, a área de concessão tem essa cobertura toda, como tem essa cobertura em relação ao espaço terreno. E dizer-se que a agricultura também tem impactos, claro que estamos a falar de uma agricultura familiar, não estamos a falar de grandes explorações, nem de monoculturas intensivas. É o Minho, e é o Minho com características muito específicas que está aqui em questão, e por isso essa atividade agrícola não tem esses impactos de maneira alguma, para além de serem sólidos produtivos, que é todo saber aproveitar. E já agora gostaria de saber qual é a posição que a entidade que tutela a RAN tem sobre esta matéria, se pronunciou ou não sobre tudo isto. E depois percebemos uma outra coisa, que é, nós estamos a falar de um processo, deste aumento da concessão, da área de exploração, sobre uma empresa, e repito isto e reforço isto, que tem este historial de irregularidades, que já foram aqui detetadas, já foram aqui ditas, inclusive o Sr. Presidente da APA até diz, e é notório, essa tal falta de relação entre a APA e a DGEC, que se porventura esteve na gênesis de todas essas situações, e que na verdade é notório, e está reportado, não existe só enquanto hipótese, está reportado nas ações expiativas. E agora o que estamos a assistir, é que uma empresa que excedeu, de uma forma irregular e abusiva, o plano de labra que estava constituído, e criou áreas envolventes a esse plano de labra, para fazer também essa mesma labra, e agora está a ser compensada, sendo que a área da exploração, a área da concessão, cobre precisamente aquilo que irregularmente a empresa já tinha tomado conta. Por outro lado, e isto também não pode ficar a passar em claro, estamos a falar de uma atividade que tem um impacto ambiental enorme, e que tem, naturalmente, a necessidade de uma vigilância permanente sobre as condições em que elabora. Tanto na laburação em si, naquilo que provoca das poeiras, na falta de compensações, até sob o ponto de vista ambiental, como a reflorestação com espécies autóctones, até criar condições para que haja a recuperação dos recursos hídricos e paisagísticos. Portanto, tudo isto não pode ser uma mera situação de hipótese. Não podemos estar a fazer isto como quase uma profissão de fé, ou seja, isto vai acontecer agora. Não. Ou se criam essas condições de obrigatoriedade que tal aconteça, e o historial da empresa não nos mostra que haja essa confiança, ou então voltamos, daqui a algum tempo, a estar exatamente a falar no mesmo, e com a mesma situação. Sendo que não há nada que tenha criado impedimentos à empresa de processar a sua elaboração da forma como muito bem entendeu. E, por isso, questiono diretamente tanto o Sr. Presidente quanto o Sr. Deputado-Geral sobre em que se baseia este parecer de impacto para o lado favorável, mesmo condicionado, com todo este historial e com toda esta forma de entendimento da própria empresa perante a exploração, e depois, por outro lado, este licenciamento hipotético da DGEC sobre toda esta situação, não estamos aqui a, digamos que, a lixiviar uma situação anterior e a permitir que haja, a partir daqui e a partir de agora, a irregularidade a manter-se e quase que de uma forma perene a criar situações que, na verdade, não são de maneira nenhuma aceitáveis. Até porque, para concluir, Sr. Presidente, até porque tanto as Câmaras Municipais, uma num caso, outra noutro, de formas diferentes, manifestaram a sua posição e, no meio da meta do Arcelos, de uma forma desfavorável. As juntas freguesia envolvidas têm mantido umas de uma forma mais clara e outras mais evidentes a serem desfavoráveis. Da consulta pública fizeram-se 46 exposições, na grande maioria desfavoráveis, e tudo isto reverte em nada. Na verdade, continua a ser autorizado este aumento e esta expansão da área de concessão de uma forma muito natural e muito normal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito, como a priori, a última vez que intervém nos trabalhos de hoje para lhes desejar as melhoras. E segue-se o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Alma Rígela. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, naturalmente, os nossos convidados, da DGEC e da APA. Daquilo que nos é dado perceber dos documentos que estão disponíveis, num primeiro processo, numa primeira tentativa, em 2019, o projeto não passou da fase de conformidade do estudo de impacto ambiental, porque apresentava incoerências e lacunas de informação acentuadas. A Comissão considerou haver a desconformidade do estudo de impacto ambiental, que foi o que veio a acontecer. Mas, na altura, tanto o NEG como a DGEC desvalorizaram um pouco as preocupações levantadas com essa desconformidade. Corrijam-me se estou a incorrer em erro. No entanto, não havia grandes motivos para haver boa vontade, no sentido em que, em 2017, já tinham sido detectadas essas irregularidades, irregularidades, que não são irregularidades de sumenos dimensão, literalmente. E, portanto, não haveria grandes motivos para tanta boa vontade e dispensa de documentos de uma empresa que já tinha incorrido em ilegalidades. E eu perguntava também se continuou a laborar de forma irregular de 2017 em diante ou se aconteceu alguma coisa efetivamente ou se estamos na terra de ninguém e, portanto, as coisas fazem-se sem qualquer consequência e se, efetivamente, a mensagem que estamos a enviar é de que há sempre quem esteja acima da lei. Uma outra questão tem a ver com a participação pública e qual foi a valorização que foi feita dos contributos. Ou seja, levantaram-se problemas ao nível da contaminação dos solos, dos lençóis de água, da poluição do ar, da poluição sonora, dos impactos noutras atividades económicas, ao nível das propriedades pessoais. De que forma é que, e não é possível perceber isso, uma vez mais do relatório da consulta pública, o que é que resulta se aquelas preocupações são, de facto, despiciendas e, portanto, não merecem uma consideração sobre as mesmas. E para, também, acrescentava-se se consideram, também, tinha interesse ouvir a vossa opinião, que os instrumentos de avaliação de impacto ambiental que existem hoje servem para responder a estas questões. Ou se, pelo contrário, tal como o PCP tem defendido, é preciso aprimorar o regime da AIA e procurar que ele seja mais rigoroso e que responda às preocupações das populações. Uma última questão que tem a ver com o nível da fiscalização e com o acompanhamento se consideram que tem sido suficiente. E se não tem sido suficiente, como nos parece bom de ver, por que motivo é que isso acontece e o que é necessário fazer para ultrapassar e para termos, de facto, não só ao nível da exploração mineral, mas de todas as atividades que estão sujeitas a um controlo de parâmetros ambientais para que não passem sempre ao lado e que nós tenhamos constantemente crimes ambientais a passar impuntos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos, em sim, à última fase, à resposta global das entidades convidadas e, pela mesma ordem do início, usará agora da palavra o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa de Ambiente, o Dr. Nuno Lacasta. Recordo, num período máximo de 5 minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, como eu disse, a minha colega Cristina Carrola responderá às perguntas mais específicas da DIMAS. Deixe-me só, se me for permitido, dar uma nota genérica sobre este documentário final a propósito do regime da avaliação de impacto ambiental. Eu conheço bem algumas das respostas que estão em cima da mesa, bem como algumas de propostas de outros interessados fora da esfera digamos assim da governação política e penso que neste momento temos em cima da mesa em Portugal dois tipos de visões. Uma visão que, por exemplo, em nome da aplicação do PRR considera que se devem suspender e ou não ter em conta requisitos ambientais para podermos aplicar em três anos o que for o próprio PRR. Esta visão está errada. Não é esta a visão perfilada, por exemplo, pelo próprio governo e seguramente pela administração mas uma outra visão que queria fazer da avaliação de impacto ambiental uma espécie de o tudo encaixa instrumento de avaliação e objetivamente iria sobrecarregá-la como aconteceu por si em algumas áreas no passado em que às duas por três tínhamos duas consultas públicas quando nós o que estávamos a tentar fazer era congregar e dar razão de ser às várias consultas públicas nenhuma batia com a outra. Creio que é e não tenho dúvidas a oração de impacto ambiental não sei se os senhores e os senhores deputados têm bem presente é hoje o mais robusto e integrado e abrangente o método de avaliação de projetos na sociedade. Não há nenhuma outra forma que se compare do ponto de vista da análise técnica que lhe subjage e por isso certamente poderá haver melhorias mas eu creio que no essencial a evolução que temos feito na última década é muito positiva e quem o tem reconhecido sobre esta matéria é justamente das instituições europeias a Comissão Europeia que tem tem felicitado Portugal pela aplicação do regime de avaliação de impacto ambiental em geral. Cristina. Obrigada. Portanto, eu só referi muito rapidamente que claramente aqui a dia o que vem fazer é claramente colocar condições que impõem e bem permitir melhorar a situação atual. Portanto, ele tem uma avaliação ambiental feita de novo portanto, a mina não tinha uma anterior avaliação este processo vem agora aumentar claramente o controle e vem garantir a efetiva minimização dos impactos ambientais. Portanto, o AIA vai melhorar a situação de exploração e vai reforçar as exigências no quadro de pós-avaliação que será efetuada. Temos de ter aqui algum cuidado extremos vigilantes com certeza relativamente a esta questão de considerar que estas medidas de recuperação paisagística e outras medidas referidas e condicionantes da DIA sejam implementadas ao longo da exploração. Que a APA com certeza a articulação com a DG que vai estar claramente vigilante relativamente a este aspecto sendo que refiro agora que a conformidade com os EGT estava claramente dependente do reconhecimento do interesse municipal e isto da avaliação ambiental em que agonóstica relativamente a esta questão de interesse público apenas avalia o impacto ambiental da atividade. E esta condição decorre do PDM e é uma das questões que está prevista na DIA como condição esta necessidade de cumprimento do PDM. Portanto, nestes termos só dizer claramente é um processo muito inclusivo muito abrangente que nos dá aqui bastantes seguranças face ao futuro no sentido de conseguirmos controlar e melhor acompanhar estas questões que terão de ser feitas durante a exploração da atividade e não esperar que raramente que ela termine para se fazer. Portanto, esta questão é claramente crucial. Muito obrigada. Muito obrigado. Segue-se então o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia o Dr. João Bernardo. Muito obrigado. Não sei se já me estão a ver. Ainda não. Já está ligado. Eu peço-lhe que tente ligar de novo a câmera. Só um bocadinho. Não estávamos a ter imagem. Acho que sim. Acho que está agora. Ok. Já estamos. Muito obrigado. Eu vou tentar responder às questões que me foram colocadas pelos seus deputados de uma forma sequencial e, portanto, tentar não deixar aqui nenhuma questão para responder, mas se ficar alguma coisa peço-lhe a minha desculpa. A primeira questão que foi levantada foram as questões dos problemas de segurança que estão essencialmente associados aos caminhos públicos que atravessam à área da concessão. Grande parte desses caminhos são caminhos para acesso a portos de muito alta tensão e, portanto, são feitos pelo concessionário da rede e, portanto, são destinados a esse fim. E outros caminhos são, enfim, são caminhos que a população utiliza para ligar as duas populações. Não são, obviamente, aconselhados, mas é um hábito que a população tem a utilizar esses caminhos e, portanto, também nós, se calhar, faríamos o mesmo se estivéssemos nessas aldeias ou nessas populações. Daquilo que nós temos feito ao longo das nossas visitas de fiscalização que não são inexistentes, são algumas, são aquelas possíveis com os nossos recursos humanos, como sabem, são muito poucos, tem permitido fazer a monitorização destas votações e tem permitido também insistir no seu reforço e que têm sido reforçadas e, neste momento, estão em condições de transitar sem grandes problemas de segurança que foram convenientemente reforçados. Queria também dizer que, do ponto de vista do passivo ambiental, esta avaliação de impacto ambiental também já prevê uma calendarização e um cronograma, portanto, da recuperação das cortes existentes e, portanto, da exploração existente e as áreas que vão deixar, deixando de ser exploradas, vão também começar a ter um início de recuperação ambiental de acordo com este plano. E, portanto, a avaliação também teve esta vantagem de criar aqui um plano para a recuperação ambiental da própria concessão. e, como eu dizia, a fiscalização da Direção General de Energia é feita de acordo com os seus recursos humanos. Nós temos muito poucas pessoas para fiscalizar todo o território. na área norte também temos bastante poucas pessoas, podem ser de uma mão. Nós ainda não conseguimos ser autorizados a recrutar externamente, não há engenheiros de minas na administração pública, não há geólogos e, portanto, não vale a pena abrir concurso em termos à procura deles, temos de ir lá fora e, enquanto não fomos autorizados, estas entidades com funções mais técnicas não se conseguem apetejar para fazer este trabalho de uma forma conveniente. Mesmo assim, o ano passado fomos duas vezes a esta concessão e, portanto, ela tem sido acompanhada a uma concessão a céu aberto e, portanto, é o suficiente para o acompanhamento ou um acompanhamento correto. Relativamente à questão dos prazos que foi levantado pelo deputado do PSD, os prazos não vão ser alterados. Os prazos iniciais da concessão que estão previstas a 40 anos vão se manter até 2034, 2035. Há uma possibilidade, mas já estava prevista, de renovação destes prazos por mais 20 anos. Essa renovação só acontece se forem cumpridas estritamente as condições que vierem a ser estabelecidas quer no plano de exploração da concessão quer na avaliação do impacto ambiental e, portanto, terá sempre sujeito essa renovação a esta escrutínia e esta validação. Em relação à questão do voluntarismo, eu gostava só de dizer que não há voluntarismos aqui, quer dizer, nem eu, não o meu colega da APA, temos aqui ações de voluntarismo, nós somos instituições que aquilo que fazemos é cumprir a lei e cumprir a lei faz-se nos dois sentidos, faz-se no sentido das entidades concessionárias e, portanto, das que têm a exploração de uma atividade económica e faz-se no sentido do interesse coetivo e, portanto, nós temos a obrigação de fazer este equilíbrio difícil de conjugar estas duas coisas naquilo que são os direitos que quer o concessionário e quer as populações têm e não podemos estar, como às vezes as pessoas, é muito mais fácil estar, obviamente, só numa parte e ver só um ângulo do problema, nós temos de estar a ver os dois ângulos do problema e, portanto, é muito mais difícil essa situação. A questão dos parceiros municipais, os parceiros municipais não são vinculativos, como sabem, isto não se aplica aqui a nova lei das minas, isto é uma mina de, são concessões minérias de 1994, portanto, isto é um bem do domínio público, é um bem do Estado, é um bem de todos os portugueses, não é um bem dos cidadãos de Diana do Castelo nem do Marcelo, é um bem de todos os portugueses e, portanto, não se aplica aqui a vontade ou o interesse municipal e, portanto, foram ouvidos os municípios, foi tido em conta daquilo que se foram depois a decisão final, mas não tem outro alcance para além desse, porque nós não podemos estar a privar toda a ocupação portuguesa de um bem que é dela, não é de outros. E estes bens, tal como outros, aparecem em determinados sítios, nós não escolhemos porque é que aparece marma em estremoso e caulinas em Viana e peixe no mar, quer dizer, as coisas estão onde têm de estar e nós vamos buscá-las para benefício de todos os portugueses, senão isto não era um país, isto era uma república de conselhos, não é? E não é esse facto que será. Desculpa entrar um bocado neste domínio da política, que não é o meu domínio, mas isto às vezes, é tantas vezes esta questão que a pessoa, enfim. depois, relativamente à questão das aplicações de COIMA, não aplicámos COIMA efetivamente nesta ação de fiscalização, mas aquilo que fizemos foi obrigar à cooperação e obrigar o concessionário a fazer um estudo de impacto ambiental e incluir um conjunto de preocupações nesse estudo de impacto ambiental, que foi, claramente, uma situação, como vimos hoje, extremamente positiva, porque passámos a ter uma situação controlada, não só pela direcção de alta energia, mas por um conjunto muito alargado de entidades que passam a ter uma palavra na execução desta concessão. O seu deputado do Bloco de Esquerda referiu aqui uma questão, enfim, não vamos também discutir, 36 postos de trabalho não são significativos, espero que não seja o seu, nem o meu, mas que seja o do outro, não é? Porque isto é um bocado, um bocado assim, isto é, not in my back, e armo, não é? Portanto, desde que não seja aqui, está tudo bem. Eu acho que são significativos, sobretudo, destas regiões, e portanto, são significativos porque estes postos de trabalho são os diretos. Há sempre um conjunto de postos de trabalho indiretos que são, não digo fundamentais, são essenciais para garantir estas populações que não estão junto dos grandes aglomerados urbanos a terem também postos de trabalho, terem rendimentos e movimentarem toda a minha economia, os cafés, os restaurantes, os serviços, etc. e portanto, parece-me também fundamental, mas como digo, isto também não é a minha área económica, estou na parte dos recursos geológicos. A atividade agrícola intensiva, enfim, ela é feita, a atividade agrícola ali não há, claro, eu estou completamente de acordo, ali não há atividade agrícola intensiva, mas há no Alentez, como há caolinos em Viana, e portanto, as coisas estão onde têm de estar. Agora, nós não podemos é dizer que a atividade agrícola aqui é pouca, mas eu vou buscar os cereais ou o azeite ou o vinho lá abaixo que dá-me de jeito e aí pode ser intensivo. Os recursos, se calhar, lá embaixo não são, ou no Algarve não existem, mas aqui há, então, como digo, isto é um país, não estamos aqui a funcionar a nível concelhio, nem a nível de freguesia, nem a nível de povoação, a povoação. Os recursos estão onde estão, onde têm de estar, onde a natureza os culpou e nós vamos explorá-los como país, como nação, como um interesse coetivo e é para isso, no fundo, que estas instituições existem, a APA, a Direção-Geral, é para defender o interesse coetivo. E este é o nosso papel, eu também percebo que o vosso papel é diferente. A atividade, mais uma vez digo, não foi violada a área do Plano de Lavra, o que vou ser referido aí, não foi violada a área do Plano de Lavra, foi ultrapassada a área de exploração, a área que estava autorizada para exploração, mas dentro do Plano de Lavra, e foi isso que nos fez intervir e obrigar a fazer um estudo da eleição ao impacto ambiental para alargar aquela área de exploração ainda dentro da área do Plano de Lavra, o concessionário nunca saiu da área do Plano de Lavra. Finalmente, e relativamente às questões da Sra. Deputada do PCP, o concessionário teve com certeza, pelo menos a minha percepção, preocupações no relatório de consulta pública e que resultaram, como eu disse, por isso não foi uma boa notícia para os seus deputados ou para alguns dos seus deputados, na redução da área de concessão em 45 ou 46 hectares, para mim é muito significativo reduzir uma área de concessão com esta dimensão, sobretudo ao pé das povoações onde ela pode fazer impacto. Portanto, acho que sim, estas preocupações foram tidas em consideração e de que forma. Pronto, era só isto que eu queria como desporto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Agradecer a presença e os contributos ao Sr. Diretor e ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo da APA, também aos Srs. Deputados que estiveram presentes fisicamente e por videoconferência e dar por concluída a presente audição e, consequentemente, a presente reunião. Muito obrigado. 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 Obrigado.